Árvores caídas e galhos no chão. Esse foi o resultado da chuva que veio acompanhada de rajadas de ventos que caíram na noite de ontem em Paranavaí. Diversos bairros da cidade ficaram sem energia elétrica durante a noite e madrugada. Em alguns bairros, o vento foi tão forte que arrancou árvores que ficaram espalhadas pela rua. De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar da forte chuva que caiu ontem na cidade de Paranavaí com ventos, não houve nenhuma ocorrência grave registrada pela corporação. O que se viu na manhã de hoje em Paranavaí e em alguns bairros, foram muitos galhos caídos nas vias, árvores arrancadas e ontem o susto foi muito grande para alguns moradores aqui da cidade. Como é o caso da dona Lucinda, que mora no centro de Paranavaí. O vento torceu uma árvore que fica em um terreno ao lado da sua casa e por pouco não acontece um acidente maior. Eu estava preparando o jantar, começou a chuva. Aí de repente eu senti que estava ventando, como eu tenho muitas árvores lá no quintal, eu fiquei um pouco preocupadinha. Quando eu cheguei na porta, assim, estavam dobrando as árvores. Eu tenho várias árvores finas dobrando. Aí quando eu fiquei, piorou o vento. Aí eu escutei, bom, barulhão. Aí eu falei, pronto, caiu em cima do telhado. Aí fiquei bem preocupada, sabe? Assim que parou a chuva eu vim ver. Aí a árvore tinha caído no terreno, ainda bem. Agora, se tivesse caído para o outro lado, o prejuízo seria maior, né? Tinha feito muito estrago. Porque daí caía bem em cima da casa, né? E é um susto na hora também, né? Nossa, nem fale. Eu achei que tinha caído em cima da casa, sabe? Fiquei rezando, falei, tomara que não tenha feito muito estrago, né? Porque talvez a laje não tenha quebrado. Mas ainda bem que foi para cá. Graças a Deus, dos males o menor, né? É, dos males o menor. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas ocorrências foram atendidas pela corporação, porém, sem nenhuma vítima. Então, na noite de ontem, na quinta-feira, a gente teve dois atendimentos da chuva forte, né? Durante aquele período das chuvas fortes, em que um foi uma queda de árvore um pouco mais grave, ali em São Jorge, em que a árvore grande acabou caindo em cima da afiação, acabou danificando o poste. Então, estava energizado. Tivemos que solicitar o apoio da Coppel para desenergizar e depois a gente fazia um serviço de retirada e ainda assim obstruiu ali a via completa. Uma outra ocorrência ali, que a gente também fez atendimento de um galho de árvore que acabou caindo em cima do portão de uma casa, acabou prejudicando a abertura e o acesso dos moradores. A gente também fez a retirada, mas esse foi um pouco mais tranquilo em relação ao primeiro. Não tivemos nenhuma vítima, então? Sem vítimas, felizmente. Agora, é importante se alentar para a população também, para que tome os devidos cuidados, né? Principalmente nesse tempo, quando forma tempo de chuva, os cuidados têm que ser redobrados, né? Principalmente com árvores. A gente passa algumas orientações em relação a esses cuidados com temporais. Então, a gente sempre evita, orienta que evite se abrigar embaixo de árvores, quando tem temporais. Você está vendo que tem trovões, raios. Então, evitar que fique embaixo de árvores, que são grandes atrativos, né? Que atraem realmente ali a chance de incidentes com raios. Sempre que verificar que perto da sua casa tem alguma árvore que possa vir a cair, que esteja em uma condição que possa prejudicar e levar ao perigo, faça contato com a prefeitura, ligue na prefeitura, para que os órgãos competentes avaliem aquela árvore e sim verifique se é possível ou não fazer a retirada. Então, com esses pequenos cuidados, já aumenta muito a chance de que não aconteça nenhuma ocorrência. Beleza.